Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Diana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve e ative o sininho. No jogo de hoje, vocês terão 10 segundos para escolher a surpresa. As imagens são ilustrativas. E aí, galera, vamos escolher um presente? Qual cor você escolhe? Vermelho, verde ou amarelo? Vamos imaginar que essa era a sua festa de aniversário. De acordo com a caixa que você escolheu, você gostou? Conte os seus acertos e os seus erros e me conte aqui nos comentários. Qual surpresa vai escolher? Vamos ver se você está com sorte mesmo. Qual caixa de presente você vai escolher? Qual caixa de presente você vai escolher? Ah, dessa vez eu não consegui e fiquei com essa casa abandonada. Esse presente é algo sobre moda. Qual caixa você vai escolher? Qual caixa você vai escolher? Você usaria essa bolsa da caixa que escolheu? Eu usaria, porque eu fiquei com essa linda bolsa verde. Não perca tempo e escolha logo uma das caixas. Você vai escolher a cor vermelha, verde ou amarelo. Ah, que legal! Eu fiquei com esse relógio do Mickey. E você? Qual foi a caixa que escolheu? O que tem dentro desse presente é digna de realeza. Uau, que lindo! Escolhi a caixa amarela e amei esse meu presente. Fazemos esses vídeos com muito carinho pra vocês. Então não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal se for novo por aqui. Aproveita e me conta se você está tendo sorte. Qual desses presentes foi a sua escolha? Caixa de sapatos. Você quer ver o que eu preparei pra você? Basta escolher um presente. Ah, não acredito que eu fiquei com esse chinelo de bacon. Gostei muito desse All Star amarelo. Não esqueça de contar os seus erros e acertos e me dizer aqui nos comentários. Nessa rodada, você acertou e escolheu uma surpresa boa ou ficou com a surpresa ruim? Chame os seus amigos para jogar também e veja quem cai nas surpresas erradas. Qual presente vai escolher agora? Nossa, que batom mais lindo esse vermelho. Qual você escolheu? Escolha o seu presente e tome cuidado com a surpresa errada. Eu gosto mais desse modelo de patins. Fiquei com o amarelo. Esse presente veio da manicure. Vamos ver o resultado das unhas? Cuidado ao escolher um presente. Se ficou com a caixa verde, caiu direto na caixa do Shrek. Vocês já viram o Shrek com unhas? Eu acho que o que tem dentro desse presente é algo de comer. Vamos ver o que é? Escolha uma das caixas. Eu fiquei com a caixa amarela, porém eu gostei da caixa vermelha. E você? Qual cor você vai escolher? Vermelho, verde ou amarelo? Nossa, que óculos legais. Eu fiquei com esse verde do Minecraft. Esse presente tem duas rodas e só cabe uma pessoa. Vocês já sabiam o que eram bicicletas? Eu fiquei com essa amarela. Eu adoro ouvir músicas e com esse acessório fica ainda mais fácil. Escolha um presente. Além de ouvir músicas, com esses fones de ouvidos dá pra você ver filmes e séries e assistirem só o Aquilo Games aqui no YouTube. Esse presente é pra quem gosta de jogos. Com dois videogames legais, eu escolhi o logo da caixa verde, que é a surpresa errada. E se vocês estão gostando do nosso vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. E se inscrever aqui no canal, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Adorei esses vestidos! Você fez uma boa escolha? Qual caixa de presente você vai escolher dessa vez? Vermelho, verde ou amarelo? Nossa, que legal! Eu escolhi a caixa vermelha e adorei! Esse presente também tem duas rodas, mas cabem duas pessoas. Será que vocês descobrem o que é? Se você respondeu motos, acertou! Qual foi a caixa que você escolheu? Dois desses presentes é algo bem confortável e um presente é algo bem desconfortável. Qual será que você vai escolher? Você encontrou uma cama quentinha pra dormir ou vai dormir nessa cama sem colchão? Mais uma caixa de sapatos, mas dessa vez são pra praticar esportes. Esses sapatos são pra praticar esportes, menos o verde porque está todo arrebentado. Esses presentes tem a ver com tecnologia. Antigamente não serviam drones assim, agora já é bem comum. Escolha o seu presente e o que você escolher vai ter que usar. Me conta qual desses penteados você vai usar. Qual cor você vai escolher? Vermelho, verde ou amarelo? Esse presente vermelho, mesmo sendo a surpresa errada dessa rodada, é muito confortável usar o banheiro assim. E aí, você está tendo sorte? Qual surpresa vai escolher? Poxa, se ficou com a caixa verde, vai ter que lavar a louça. Deixe o seu nome aqui nos comentários e quantos acertos você fez, que eu vou te responder. Eu fiquei com o boné vermelho. E você? Então foi isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já curte. Se for novo por aqui, se inscreve. E ative o sininho das notificações. Aqui, vocês podem clicar e acessar o próximo vídeo. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo.